A lei de diretrizes orçamentárias foi entregue na última sexta-feira. Hoje o governo federal apresenta e explica os números. Entenda agora como o governo gasta o dinheiro que arrecada. A LDO define quais serão as metas e prioridades do governo federal para o ano seguinte. Ela orienta como o dinheiro público vai ser gasto. É mais ou menos como cuidado com o orçamento familiar. Funciona assim. A lei traz um plano de como o governo vai gastar o dinheiro de forma responsável. Pensando nas necessidades da população, como saúde, educação e segurança pública. E estabelece limites para evitar que a União e os seus poderes, legislativo, judiciário e executivo, gastem mais do que podem. Assim como alguém que administra um orçamento, onde precisa prever despesas com conta de luz, água e telefone, mensalidade escolar, remédios e alimentação. O governo precisa planejar bem os seus gastos. E esse planejamento exige rigor. Por regra, a LDO fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar. Traça regras, vedações, autoriza o aumento das despesas com pessoal, previsões do valor do salário mínimo, da taxa básica de juros e da inflação. Disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas, indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos e estima os parâmetros da economia para elaborar a lei orçamentária anual. Além disso, promove a transparência, exigindo que o governo divulgue informações sobre como está usando o dinheiro público, para que todos possam saber como o dinheiro está sendo gasto. Assim como as famílias, que gerendo bem os seus orçamentos, elas podem melhorar a sua qualidade de vida, o governo é da mesma forma. A partir do momento que ele gere bem os recursos, ele pode trazer benfeitorias e melhorias de vida para a sociedade como um todo. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem de ser enviado ao Congresso Nacional até 15 de abril de cada ano. Desta vez, a ministra Simone Tebet considera o texto atípico, já que o governo tem uma proposta de marco fiscal que vai substituir o teto fiscal, que é quem baseia os cálculos da LDO. Com a aprovação do novo marco, também pelo Congresso Nacional, a lei será atualizada. A LDO vem com aquilo que o nosso governo tem de ativo, que é a transparência. A LDO vai mostrar o Brasil real, o Brasil que nós temos em relação às contas públicas.